Se você tinha um relacionamento tóxico, aí eu vou fazer a pergunta a você, será que vale a pena voltar? Eu acredito que não, claramente. O outro ponto também que foca e ajuda muito nesse conceito de mudança para afastar o rebote, quando ela está com rebote, ela está muito mais aparente. Ela quer fazer acontecer. Então, tudo que deu errado com você, ela vai querer fazer dar certo com a outra parte. É normal. Ela vai direcionar isso, então ela vai entregar, ela vai ter prova social. É o momento em que ela vai para o mercado falando coisas do tipo, ai meu Deus, está tudo tão lindo, está tudo tão maravilhoso, é a relação da minha vida, minha vida está maravilhosa, finalmente estou aprendendo a amar. Coisas nessa linha. O que ela está colocando ali? Ela está buscando uma prova social. A galera vai ficar dizendo para ela o seguinte, poxa, isso aí, parabéns, que bom que deu certo, agora você está muito mais feliz, agora você está uma pessoa diferente, está até melhor, está mais bonita. Cara, na verdade tudo isso é uma fantasia. É um excesso de dopamina. Ela está muito feliz em querer fazer aquele momento dar certo. Ela está mais feliz em querer fazer o momento dar certo do que simplesmente feliz pela situação. Então ela está se dedicando. Quando eu falo para você aprender a usar inteligência emocional, é aquele momento que você fala assim, cara, eu sei que o que ela está passando é só um escape, é uma válvula, é um gatilho, ela precisa se mostrar. Então eu não vou entrar nessa frequência. Nesse momento aqui que eu falo para você, o item 2, você começa a apoiar as decisões dela. Como assim, Jack? Ela vai chegar para você e vai te questionar algumas coisas. Poxa, sabe aquela situação que eu tinha com a minha mãe? Eu estou pensando em fazer isso, isso. Sempre vão existir situações do passado do qual ela vai pontuar você. as decisões que ela tomou. Mas entenda, essas decisões serão colocadas a você como uma prova. Justamente para que você, inocentemente, caia na armadilha de quê? Falar mal. Não, você está errada. Deixa isso aí que se exploda. Você sempre escolhe as coisas erradas. Você sempre fazendo merda. Por isso que você está fazendo merda. Você jogou nossa relação para o saco. Ou seja, o que ela está te entregando ali? Você não está percebendo. E isso é inconsciente. Entenda isso. Ela está levando para você situações da vida dela que você deveria apoiar. Apoiar até mesmo até o término. O término tinha que acontecer. Precisa encerrar um ciclo para nascer outro. Esquece essa coisa de ficar tentando mudar o plano de voo em pleno voo. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar um e-book sobre Reconquista. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Irmão, tem horas que você precisa pousar, descer aquela leva de passageiros, limpar, dar um trato na nave e levantar o voo de novo. Abastecido e leve. É assim que funciona. Não fica batendo na tecla. Então, quando ela chegar para você para falar de algumas posições da vida dela, não estou dizendo para você aceitar informações ditas sobre o que vai fazer com o rebote. Eu estou dizendo em um contexto mais amplo, tá? Então, é importante você fazer o quê? Concordar. Criar picos de relevância. Pô, tá certo. Esse aí, esse é o caminho. Eu quero que você fique bem. Eu quero que você esteja feliz no seu caminho, na sua trajetória. Até o nosso término foi muito bom para nós. A gente não estava conseguindo entregar uma coisa boa um para o outro. Então, isso foi importante. A gente precisava terminar, sim. Então, essa é a inteligência emocional. Você saber como se comportar diante daquele temporal todo. Ninguém está pedindo para você pagar de babaca, né? Eu sempre falo uma coisa que é um ditado que a gente usa muito na família. A cara de idiota é para o uso próprio. Não vá pensando que somos. Então, em certos momentos, você pode até parecer, mas não é. Quando você está fazendo o jogo, é muito diferente. Então, aqui nesse contexto, quando você começa a apoiar as decisões da outra pessoa, a pessoa fica um pouco mais confortável em estar com você. Por quê? Ela não se distanciou. Ela tem uma certeza plena de que você não é a pessoa certa para ela. O que você faz? Você começa a apoiar. E esse apoio é tão interessante porque até antes você não apoiava. Você estava muito distante na relação e você sabe disso. Qualquer um que estiver aqui sabe disso. Se a relação termina é porque ambos estavam distantes um do outro. É fato. Não estavam mais próximos. Por isso que eu falo término. Ele é muito bom. Não é horrível isso. Se precisou terminar, termina. Termina com sabedoria. Encerra um ciclo porque o outro vai iniciar. Claro, tem amor, tem sentimento. Passou de dois anos, tem muito amor envolvido. Claro. Jack, eu tenho dez anos. Será que tem como voltar? Essas perguntas sempre me fazem impressionante. Claro. Se você tinha um relacionamento tóxico, aí eu vou fazer a pergunta a você. Será que vale a pena voltar? Eu acredito que não. Claramente. É o momento de se livrar disso aí e seguir em frente. Agora, foi uma relação bonita? Construir uma história? Tenha uma vida? Existem projetos? Uma família? Todo um conteúdo que vale a pena ser vivido? Aí sim. Aí a coisa funciona e vale a pena sim a reconquista. Beleza? É o momento que vale a pena ser vivido? É o momento que vale a pena ser vivido? É o momento que vale a pena ser vivido? É o momento que vale a pena ser vivido? É o momento que vale a pena ser vivido? É o momento que vale a pena ser vivido?